O uísque com água de coco, bola, chuteira e jogo combina Ah, se combina com Rio de Janeiro e Ipanema Sofá, pipoca e cinema combina, como combina O carro e a estrada, queijo, goiabada, barzinha e cerveja gelada Minha boca na sua combinação exata O que ainda não entendeu, o maracalotado percebeu Quem combina com você sou eu, quem combina com você sou eu O que ainda não entendeu, o maracalotado percebeu Quem combina com você sou eu, quem combina com você sou eu O uísque com água de coco, bola, chuteira e jogo combina Ah, se combina com Rio de Janeiro e Ipanema Sofá, pipoca e cinema combina, como combina O carro e a estrada, queijo, goiabada, barzinha e cerveja gelada Minha boca na sua combinação exata O que ainda não entendeu, o maracalotado percebeu Quem combina com você sou eu, quem combina com você sou eu O que ainda não entendeu, o maracalotado percebeu Quem combina com você sou eu, quem combina com você sou eu O que ainda não entendeu, o maracalotado percebeu O que ainda não entendeu, o maracalotado percebeu Quem combina com você sou eu, quem combina com você sou eu O que ainda não entendeu, o maracalotado percebeu Quem combina com você sou eu, quem combina com você sou eu Eu